O painel Hackear é um estilo de vida. Então, vamos chamar... A idealizadora do painel foi a Camila, certo? Camila Brito, que é do Barco Hacker. Temos também para compor à mesa o Pedro Brandão, do Laboratório Hacker da Câmara. E o Adriano Canabarro, da Escola Hacker. Cada um vai se apresentar, certo? E depois nós vamos ter uma discussão sobre o que é hackear, o que é o estilo de vida do hacker. Adriano? Posso começar? Então, bom dia para alguns, boa tarde para outros. Eu vou ser o mais rápido possível. Aqui tem alguns contatos. Essas lâminas estão disponíveis naquele endereço ali embaixo. Para vocês... É o PDF, mas se quiser o editável, eu passo para vocês, sem problema nenhum. Posso colocar lá dentro também. E vocês devem ter visto que... Eu mudei um pouco o título, né? Hackear não é um estilo de vida. Hackear é o único estilo de vida no mundo que a gente vive. Quando falam que é um estilo, significa que tem outros, né? Eu quero trazer um pouquinho de alguns elementos para até apresentar o nosso projeto, que é o projeto da Escola de Hacke. Se você pode passar adiante, por favor. Realizado na Prefeitura de Passo Fundo, no sentido de que a gente possa argumentar de que hackear é o único estilo de vida. Hackear dentro da ideia de criatividade, de competência técnica, de compartilhamento, de comprometimento com a melhoria do mundo, de fazer as coisas juntos, de construir conhecimento, de desenvolver habilidades para que eu possa aprender quando, aonde e se eu precisar. Podemos ir adiante. Por que é o único estilo de vida? Porque a gente teve lá, de 1965 a 2005, 40 anos, um aumento na capacidade de processamento de informações na ordem de 2 bilhões de vezes. Isso é a lei de Murla. E de 2005 a 2025, tem uma projeção, 20 anos, metade, que nós vamos ter mais 2 bilhões de vezes na capacidade de programar. Ou seja, a capacidade de processar. O processamento que a gente tem disponível nos nossos celulares, em 1965, demandaria 3, 4 salas desse tamanho aqui, de computadores. Então, isso é um elemento importante. A nossa capacidade de processar informações. Próxima. Um outro elemento importante é um mundo muito, mas muito, 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 muito disponível de informações. Essa revista Science 2011, é uma revista 1, academicamente falando, onde nós temos aí artigos científicos de ponta, de peso, extremamente relevantes. Se vocês baixarem a apresentação e clicarem em cima, vocês vão abrir todo o artigo, a pesquisa de uma universidade norte-americana, eles quantificaram o número de informações, a quantidade de informações disponíveis na internet. 97% das informações do mundo estão disponíveis digitalmente. Desculpa. E dessas, 80% estão disponíveis na internet. Ou seja, as informações estão aí. Não necessariamente só na escola. O conhecimento está disponível. Adiante. E um outro elemento importante do mundo de hoje é a conexão. A gente está conectado, mas em todo momento, todos nós somos... Não existe mais a ideia de Big Brother, mas sim de Little Brother. Ou seja, cada um de vocês está compartilhando esse momento, compartilhando sua perspectiva, sua forma de ver o mundo. E a gente não pode desconhecer a relevância do poder das pessoas poderem compartilhar. E da necessidade de você saber compartilhar e saber criar conexões com pessoas que vão te dar... Vão dar conta de te ajudar na construção, na resolução de um problema específico que se coloca para você. Daí tem um outro paralelo, rapidamente, que a gente pode fazer. É um modelo educacional que deveria... E eu sou professor, mas deveria nos preparar para o mundo. Só que é um modelo muito louco que define no meu primeiro ano do ensino fundamental tudo o que é importante para mim nos próximos 14. Não tem sentido. Porque o mundo é radicalmente diferente. Podemos ir adiante. Vou passar adiante essa. É um mundo de futuros imprevisíveis. Ou seja, ou você aprende a ser criativo, ligar com o hacker. Ou você aprende a trabalhar com problemas inexistados, vamos ligar com o conceito de hacker. Ou você aprende a trabalhar em conjunto, vamos ligar com o conceito de hacker. Ou você aprende a trabalhar em prol de uma sociedade, de um mundo que está indo para o final, porque o sol vai explodir um dia e a gente tem muita coisa para produzir, para a gente poder dar conta de sair do planeta, no mínimo. Ou a gente vai morrer. Então, são futuros imprevisíveis. Eu preciso de habilidades que têm tudo a ver com a cultura hacker para que a gente possa dar conta desse mundo. É nesse sentido, rapidamente, que dois minutos que eu falei, três, talvez, é dentro desse contexto em que a gente fala. é fundamental que sejamos hackers. É preciso reconhecer que o modelo educacional é um modelo que nos coloca junto, mas nos separa mesmo estando juntos, porque não nos desafia, não nos ajuda a pensar criativamente, e assim vai. E precisamos ter alternativas. Então, lá dentro de Passfundo, da Universidade de Passfundo, onde a gente trabalha com o Grupo de Estudo de Pesquisa e Inclusão Digital, e também na Prefeitura, a gente não está mais se preocupando há um bom tempo com softs educativos, esqueçamos isso, já tem bastante gente fazendo sobre isso. Ambientes de tutores de aprendizagem, esquece. Formação de professores, esquece. Vamos já o Gcompris, esquece. Por quê? Porque já tem bastante gente fazendo isso. A informática já está disponível nas escolas há 30 anos, a gente estava falando com a professora Leia agora há pouco, e ela não trouxe, embora não seja a panaceia, aquela melhoria que se esperava. Nós continuamos os últimos índices, continuamos recebendo na Universidade alunos que não sabem ler e escrever, não sabem fazer contas, e não é culpa deles, é de um contexto, e assim por diante. Então, o que a gente está explorando é o quê? Esse pessoal todo, um pouco do que o nosso amigo Humberto Eco fala, a elite intelectual da sociedade, que é filósofo, vai ser composta por aquelas pessoas que não são programadores profissionais, mas sabem programar computadores. Por quê? Programar nos ensina a pensar. Adiante. Então, nós temos três projetos. Escola de Hackers começou o ano passado, ainda 370 alunos do ensino fundamental, que aprenderam a programar computadores, passaram o ano inteiro no laboratório, um dia por semana, eles iam para lá, para aprender a programar computadores usando o Scratch. Esse ano são mais 378, o que mudou do ano passado para agora? O ano passado, quem definiu quem ia fazer parte das turmas de 15 alunos? As diretoras. Então, na Escola A, ela colocou só os alunos, bem entre aspas, problema. Na Escola B, só os que são bons em matemática. Na Escola C, os que quiseram. A gente teve um probleminha de desistência. Esse ano, o que a gente fez? Nós passamos em todas as escolas, acabou já, em todas as escolas, e nós fizemos a seleção. Então, eles estão aprendendo a programar. Nós temos aí o berçário de Hackers, que é para crianças de 0, de 5 a 6 anos, trabalhando com programação. Pode passar adiante. Mais uma. Mais uma. Esse é o berçário de Hackers. Mais uma. Esse aqui é a Escola de Hackers avançada. Os 15 melhores do ano passado, da Escola de Hackers, eles passam a fazer parte de uma Escola de Hackers avançada, trabalhando com robótica. Tem sido bem interessante. Pode passar adiante. E o que a gente tem feito é isso. Há dois anos, já são 700 jovens, trabalhando com programação, com desdobramentos na área de português, na área de matemática, na área de biologia, que depois a gente pode conversar. Tá bom, pessoal? Obrigado. Agora, o Pedro vai nos dar a palavra. Bom, bom dia, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o Laboratório Hacker. É um espaço de inovação na Câmara dos Deputados. E a gente trouxe um vídeo aí para brevemente mostrar o tipo de trabalho que a gente desenvolve lá. O Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados é um espaço que busca integrar e promover o diálogo entre parlamentares, servidores públicos e toda a sociedade civil em torno de soluções tecnológicas que aprimorem a transparência e a participação popular no legislativo. O Lab Hacker surgiu após a primeira maratona hacker organizada pela Câmara dos Deputados em 2013, quando hackers de todo o país desenvolveram programas e aplicativos com novas formas de visualização de informações e dados para o acompanhamento do trabalho dos parlamentares. O evento inspirou os participantes a sugerir a criação de um espaço de cooperação permanente da Câmara com a sociedade e com comunidades de desenvolvedores. Em 2014, a Câmara criou então o Laboratório Hacker. Aqui, desenvolvemos soluções de inovação que envolvam a participação popular, a democracia digital e a cidadania, valorizando o trabalho em rede e colaborativo e aproveitando o potencial criativo da sociedade para desenvolver novas soluções que aproximem ainda mais os cidadãos do poder legislativo. O Laboratório Hacker também realiza atividades interativas na forma de maratonas, oficinas e rodas de discussão, sempre associadas a temas de cidadania e participação e com a presença frequente de especialistas. Para conhecer mais sobre o trabalho realizado pelo Laboratório Hacker, as principais notícias sobre os projetos e os aplicativos em desenvolvimento, acesse nosso blog, labhackercd.net. Bom, eu acho que não é novidade para nenhum de vocês que no serviço público existe a tendência de as pessoas não arriscarem, não ousarem. Então, riscos são evitados, erros, de forma geral, são evitados e quando eles acontecem, eles não são reconhecidos. Então, como é que a gente faz para sobreviver com um laboratório de inovação em um espaço que é tão... que evita tanto esse tipo de... errar, né? Errar é uma coisa natural e a gente deveria, na verdade, aprender com isso. Vou mostrar para vocês uma experiência que se chama Mapa Participativo. É um projeto que a gente começou a desenvolver no Labic. Foi uma espécie de maratona hacker que aconteceu no México. Foram duas semanas no final do ano passado. E nós desenvolvemos um protótipo de... é uma solução para você visualizar discussões e inserir argumentos. Então, você participar de uma discussão em um fórum, só que de uma forma mais visual, que é uma coisa que é muito importante para o nosso trabalho de participação lá na Câmara. Essa é mais ou menos a cara que ele tinha. Nós... Ele ficou dormente por vários meses, aí, recentemente, nós começamos a retomar ele. E ele estava com essa cara aqui. Você tem esses quadradinhos que são, na verdade, as discussões, são os temas, os tópicos que estão sendo discutidos. E não dá para ver, mas ali atrás tem uma interface para você interagir com essas discussões, com cada um dos temas. Então, você poderia... Você pode incluir argumentos e tudo isso de uma forma um pouco mais visual. Aí nós tivemos a seguinte... a seguinte experiência, que foi uma coisa que aconteceu bem recente, foi há duas semanas. Nós recebemos regularmente alunos lá na nossa sala por parte de outros eventos da Câmara e convidamos esses alunos a fazer um experimento. Vamos colocar eles para usarem a nossa ferramenta que não estava testada por outras pessoas. Então, nós colocamos eles para fazer o uso. A gente gravou essas interações e por meio de uma experiência extremamente simples que foi de coisa de meia hora ali do tempo dos estudantes e do nosso e cerca de uma hora antes idealizando mais ou menos como é que a gente iria fazer, a gente teve um feedback muito rico. Os estudantes tinham objetivos, então eles tinham que cumprir determinados objetivos e a gente gravando a interação, vendo como eles estavam fazendo, escutando o que eles tinham a dizer, nós conseguimos extrair muito feedback. A gente viu que a gente errou em alguns aspectos. Por exemplo, a ferramenta de interagir e incluir os argumentos não foi muito facilmente compreendida, então a gente teve que repensar aquilo ali. nós extraímos esse quadro aqui de post-its com várias sugestões, algumas muito valiosas, inclusive, e partimos para simplificar um pouco a forma como a interface estava sendo desenhada. A gente começou a fazer isso de novo, fizemos outro teste, inclusive, e a gente viu que houve um êxito muito maior, as pessoas conseguiram interagir com mais facilidade. Isso aqui tem coisa de uma semana, é muito simples, mas a gente viu que talvez simplificar fosse o caminho. A reflexão que eu trago para vocês é que o quão importante é fazer a iteração. A iteração é basicamente você fazer o conceito, você desenvolver um protótipo, e por fim, você fazer testes com usuários. Isso daí é muito importante. Então, a mensagem que eu trago para vocês, eu acho que é uma coisa bastante inerente ao raciocínio do hacker, que é você arriscar, você inovar, você errar e você aprender com o erro. Hackear não é apenas um estilo de vida, mas também pode ser uma forma de se trabalhar, e a gente está conseguindo incorporar isso um pouco no serviço público. Eu imagino que se outros órgãos começassem a fazer a mesma coisa, poderiam economizar muito, inclusive, muito de recursos, de tempo de desenvolvimento. É isso, obrigado. Agora a Camila vai se apresentar. Boa tarde. Sou Camila Brito. A vida hacker realmente mudou. Alguns projetos hackers mudaram a minha vida, realmente. E eu vim aqui justamente propor isso. Se fala muito da cultura hacker hoje em dia, de projetos, do quanto a gente pode inovar, hackear, programar, desenvolver novos aplicativos, novos formatos de transparência e acesso à informação. E aí, de repente, a gente ouve também que hackear não é só isso, mas hackear também é inovar, é criar novos estilos, novas propostas, novos projetos. E aí eu criei um na Amazônia que foi justamente o barco hacker, que era justamente de criar um laboratório móvel, um hack space dentro de um barco. Na Amazônia, o barco é um meio de... Tem como acessar a internet? Se tiver no site barcohacker.com.br, por favor. Na Amazônia, o barco é um meio de transporte, é um meio, além de transporte também, é um meio mais comum em ilhas, em cidades ribeirinhas, enfim. Pode baixar um pouquinho? Bem mais, bem mais. Aqui é o site do barco, tem muitas fotos e todas as atividades que nós fazemos pelas ilhas na Amazônia. Então, nós já fizemos várias versões, viagens no Pará e fizemos também, pode baixar, em Manaus. Pode clicar nas fotos em Manaus, por favor? A ideia, justamente, é promover o diálogo e a troca de experiências dentro de um barco. Então, dentro de um barco, a gente não tem espaço para errar, a gente não tem espaço para, como no laboratório, deu errado, volta tudo, a gente conserta, faz de novo. Estamos no barco, no meio do rio, longe de tudo, e a única opção que nós temos é ser amigos, trocar ideias, aceitar críticas e sugestões de projetos, e a troca, o diálogo é constante. E, a bordo do barco, nós temos o grande objetivo, que é justamente trocar experiências com pessoas de várias áreas, não só programação, não só áreas de tecnologia, mas outras áreas podem integrar projetos da área de design, economia criativa, enfim. Ao todo, já, em torno de 275 pessoas já viajaram no barco, ao todo, 12 viagens realizadas no Pará, Manaus, e a gente já está articulando uma agora para o Acre, em meados de setembro, talvez seja a próxima viagem. É um projeto que tem pouco reconhecimento no local, poucas pessoas talvez reconhecem a dimensão da cultura hacker, do projeto, do quanto ele pode ser explorado. entretanto, ele tem uma visibilidade nacional e até internacional. Recentemente, foi um dos projetos que foi apresentado na Alemanha, Global Innovation Catering, que é um evento justamente de inovação. E aí, ele esteve entre um dos projetos brasileiros apresentados lá. Isso aqui mostra, mais ou menos, a integração das pessoas dentro do barco, várias dinâmicas que nós fazemos, área de TI, tecnologia de uma forma geral, as pessoas têm alguns problemas de se relacionar, de se comunicar, de socializar com outras pessoas. Então, o barco permite isso. É um dia de viagem, você entra e são várias atividades simultâneas dentro do barco. Palestra, oficina, workshop, a hora do almoço, a gente exibe documentários, desce na ilha, troca informação com a comunidade indígena que tem na ilha, começa a fazer programa de rádio, faz um documentário rapidinho, entrevista aquela comunidade, e, quando a gente volta, retorna, tem um trabalho de pós-produção, que é justamente editar todo esse material e conteúdo, não sou eu que faço, isso aqui são as pessoas que vão no barco, escrevem os textos, tiram fotos e publicam, elas fazem a produção de conteúdo colaborativo, que é também essa parte de produção colaborativa, muito do estilo hacker. E é isso, gente, a gente tem várias oficinas de empreendedorismo, workshop de dados abertos, que já aconteceu, oficina de web cidadania, isso tudo a bordo de um barco, então, os nossos limites e as nossas, nosso poder de inovação, em cada viagem, não tem espaço para errar, ou ele tem que dar certo, ou está todo mundo no mesmo barco, ou não está. E é esse o projeto. Obrigada, gente. Bom, agora a gente vai começar o nosso debate aqui sobre o hackear e o estilo de vida, e eu queria, assim, que vocês três nos contassem as maiores dificuldades desse projeto. Porque eu sei que, por exemplo, normalmente quem trabalha com software livre sabe que tem muita resistência das pessoas em aceitar o nosso estilo de vida, a história da colaboração, as pessoas ficam perguntando e aí, como é que ganha dinheiro, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, vocês que trabalham com a comunidade, vocês podiam dizer para a gente quais são as maiores dificuldades que vocês têm. Certo? Por hora é isso. Vamos lá. Posso começar? Acho que a primeira questão que nós tivemos a dificuldade, mas foi por gosto, é chamar escola de hackers. Tem um problema conceitual fortíssimo aí, porque escola não é um espaço de criatividade, infelizmente. Não tem sido, pelo menos. E a outra questão, o desserviço que o cinema norte-americano faz para o termo hacker. Então, muitos pais, mas eu não quero com meus filhos. Muitas diretoras não participam. Muitas diretoras não têm participado pelo menos do primeiro ano, porque eu não quero que os meus alunos sejam hackers. Não quero que eles invadam contas, não quero que eles roubem coisas dos outros, eu não quero que eles... Então, foi um trabalho forte, primeiro, de limpar um pouco essa ideia do que é hacker, da questão da criatividade, do valorizar o erro que a coisa mais importante do processo de aprendizagem é o erro, e a coisa que a gente mais abomina é o erro, não dá para entender. E a programação, ela te dá a possibilidade de trabalhar sobre o erro. Então, essa foi a primeira questão. Limpar um pouco essa ideia do que é hacker. Segundo, clarear que não é só pessoal de TI que é hacker. Tu pode ser hacker em qualquer, absolutamente qualquer área, desde que tu tenha criatividade, comprometimento com os outros, competência técnica, e seja buscando sempre respostas. Então, essa foi a primeira dificuldade nossa. E a segunda que eu ia falar eu esqueci, então vou passar para os colegas, quando eu lembrar eu falo. Bom, as dificuldades do laboratório hacker, elas surgiram desde antes dele ser criado, na verdade. Houve uma resistência, como o Adriano, inclusive, mencionou, com a própria palavra, com o termo hacker, porque já existe uma conotação negativa associada a ele. E o laboratório foi criado por um projeto que foi votado pelo plenário. Então, alguns partidos já ofereceram uma resistência nesse momento, mas acabaram cedendo depois de entenderem o significado. A gente enfrenta muitas dificuldades dentro da própria instituição, porque os servidores têm uma forma meio burocrática de se trabalhar. Estaria como exemplo alguns processos para coisas que a gente precisa, a gente quer ter uma linha DSL livre, por exemplo, e isso até hoje a gente não conseguiu emplacar do jeito que a gente gostaria. Então, é um processo que já está lá juntando, acumulando as páginas e a burocracia fica emperrando a gente em alguns aspectos. E, por fim, outra dificuldade que a gente tem um pouco de dificuldade ultimamente é com o engajamento da sociedade. A gente tem um espaço que é aberto, que a gente quer que todos participem ali e, às vezes, a gente sente que parece que muitas pessoas não entendem muito bem isso, às vezes, há uma certa resistência e a gente está querendo tornar o espaço, assim, ele tem que ser ocupado por todos, pela sociedade. Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Como é que a gente faz para manter isso ativo? E agora me veio outra, nós fizemos duas maratonas Hacking, como foi mencionado ali, com relação à longevidade dos projetos. Como é que a gente faz esses projetos continuarem vivos? Porque tem alguns projetos muito legais, mas, às vezes, a pessoa faz, desenvolve, é uma coisa bacana, mas ele acaba saindo do ar, para de manter. Então, como é que a gente faz para manter esses projetos vivos? Acho que seriam essas aí, por enquanto. No meu caso, esse processo de convencimento também, não é só vamos hackear alguma coisa e fazer algum aplicativo e alguma coisa que mude realmente a influenciar na realidade e no convívio de uma comunidade ou solucionar o problema de uma comunidade. Mas, assim, vamos hackear dentro de um barco. Aí vem o desafio. Sol, água, ficar ilhado, literalmente, porque todos estão acostumados a hackear no ar-condicionado, num ambiente super confortável, um padrão, um estilo, já criado nessa área. E, de repente, não, a gente vai hackear num barco do outro lado do rio. Você vai ter que ser amiguinho do Pedro, senão o barco não sai, a gente vai ficar no mesmo lugar. Então, esse poder do convencimento, acho que é o que demora mais, assim, do barco, sabe? Tem que ser um mês de convencimento, de explicar para quem vai palestrar, para quem vai estar dentro do barco como instrutor, que é um processo diferente, mas é um processo seguro e baseado na confiança, né? Eles praticamente têm que confiar em mim para poder ir. E das pessoas também, da aceitação, quando você propõe uma imersão de você hackear, de você programar fora do ambiente que você não está acostumado, há sempre uma rejeição, há sempre uma dúvida, será que vai dar certo ou não. Há um risco de vida também muito grande, né? Com relação à produção, assim, é uma responsabilidade enorme você cuidar não só da infraestrutura para essas pessoas hackearem, mas também da segurança delas, da saúde, da alimentação, ter também, além da equipe que vai palestrar, também ter uma equipe de segurança sempre disposta a te atender a qualquer momento e só está, na verdade, a viagem, ela começa, assim, bem na véspera, então, se a viagem dura oito horas, a produção começa uma semana antes, assim, para avaliar todos os detalhes para que nada dê errado, né? O barco não pode parar no meio do rio, não pode, então, tem várias, tipo, tem revisão, tem, acho que a segurança é o maior problema, assim, né? Eu não entendia nada, zero de barco, de repente, eu tive que ler, estudar, fazer cursos de segurança, cursos de como salvar vidas ali em situações de emergência, cursos de nutrição para saber qual é o tipo de alimentação mais adequada para aquela situação que a gente está vivendo ali, e ao mesmo tempo se criou também, eu acabei criando várias metodologias e vários novos formatos de realizar eventos, novos formatos, novas metodologias de ensinar pessoas fora do seu ambiente comum, né? Então, isso foi uma experiência também bem legal. Outro desafio também é apoio, né? Dificilmente, trabalhos e projetos hackers, você consegue apoio, assim, você chega lá, eu tenho um projeto hacker, opa, hacker, aí fica aquela dúvida, até você explicar, você passa um ano para explicar, para convencer, e ter que ficar ali dialogando, meses e meses, quando já deveria ser uma coisa, assim, super aceita, né? pela comunidade, pela sociedade, até mesmo algumas comunidades de tecnologia ainda tem uma certa restrição com relação ao hacker, né? E, ao mesmo tempo, assim como na Câmara dos Deputados, no meio do Congresso, se tem um laboratório, ao mesmo tempo, se tem as pessoas, assim, ah, não, vamos chamar uns hackers que vão propor desafios novos, pegar isso aqui e achar uma solução. Assim como você quer essa participação, você também tem que permitir essa participação. O hacker, ele não pode ser usado só para isso, né? Só para achar uma solução que o governo ou que alguma instituição privada esteja precisando. Mas, o outro lado da moeda também deve ser bem visto, né? É isso. Outra coisa agora. Bom, então, no caso aí, cada um, todos vocês concordam que a pior, uma das etapas mais, assim, cruciais é o convencimento e a desmistificação, né, da palavra hacker, né? Porque americano só coloca hacker como bandido, né? Então, a gente acaba ficando o bandido, né? É difícil a gente, a gente quebrar esse paradigma, né? Porque, por exemplo, quando você te falar, usando essa camiseta, hackear é um estilo de vida. Um monte de gente me perguntou, hacker, hacker. Daí eu digo, ah, a história do hacker, do crack, aí você explica, né? E, assim, do laboratório hacker, eu conheço uma experiência muito boa, que foi essa última do Hackatum, que foi para até em Washington, né? Agora, as meninas, o pessoal, o grupo. Então, eu gostaria, assim, que vocês nos contassem, já que a gente já viu as coisas difíceis, né? Nos contassem uma experiência, assim, que vocês acham que seja de grande sucesso dos projetos de vocês, no caso. Vamos começar lá para o Camila, que ela estava afim de falar. Nossa, vamos lá. A experiência boa, eu acho que é o processo de formação das pessoas. de repente, você não tem experiência muito numa área, mas você, como está coordenando aquele projeto, começa a estudar, ir fundo, pesquisar, e quando você vê, já domina aquele assunto e você já pode trocar informação com outras pessoas e contribuir para a formação delas, né? Às vezes, a gente acha que não sabe nada sobre uma coisa e, na verdade, o pouco que você sabe muda a vida de muitas pessoas. Informações simples do dia a dia que a gente vê, que a gente passa em eventos, isso transforma muito. Experiência também bem legal que eu tive foi desse estilo de vida até então, né? De sair de uma sala, assim, de sair do ambiente de trabalho, que é estar numa sala com ar-condicionado e participar dessa imersão, assim. Para mim, foi muito novo, né? coordenar um projeto assim, cheio de desafios. Para as pessoas que estavam comigo também, então, foi uma boa experiência porque nós voltamos com novos conceitos, com nova visão de vida mesmo. Você passa a ter uma percepção com relação às pessoas bem maior, assim, você começa a valorizar as pequenas coisas que antes você não valorizava. e, segundo, terceiro, acho que é a parte colaborativa também, né? Não tem como você hackear se você não estiver dentro de um processo ali colaborativo, participativo. E o barco, ele é muito participativo, desde a elaboração da viagem, do planejamento até, realmente, a realização e o pós-viagem, né? Que eu tenho que contar com a colaboração e a ajuda de todos para editar material, para subir textos, para divulgar como foi a viagem, para ajudar a comunidade a terminar o aplicativo que a gente teve uma ideia. Então, essas foram as maiores experiências, assim, de todas as viagens comuns e que servem para tudo. Eu acho que é isso. Bom, acho que experiências boas, a gente está acumulando elas aos poucos, né? Eu diria que as próprias maratonas que nós fizemos tiveram bastante sucesso, né? E o legal é que você começa a observar uma interação, uma dinâmica de interação que está exatamente alinhada com o tipo de interação que a gente quer realmente proporcionar. A gente começa a ver que a imagem do parlamentar é um pouquinho desmistificada, assim, pelos participantes. A gente promove essa interação. Tem até um trecho, infelizmente, não tem um vídeo aqui, mas, assim, do deputado do Paulo Pimenta explicando para um dos participantes como é que funcionam as emendas parlamentares, assim, explicando na prática mesmo, no dia a dia dele, quais são as implicações daquilo. Isso, é, exatamente. Como é que ele faz para monitorar isso, para monitorar acompanhamento mesmo, saber o que está acontecendo, e ele mesmo explicando ao participante lá o quão difícil é para ele mesmo como pessoa, enquanto pessoa, fazer isso, né? Então, a gente começa a ver que essas experiências foram um ponto bastante interessante. Uma outra coisa que me vem à cabeça foi um projeto que foi bastante exitoso, assim, todo mundo que viu esse projeto, ele chama Retórica Parlamentar, todo mundo que viu ele gostou, ele traz uma visualização bem lúdica dos discursos parlamentares, e o projeto ficou tão legal e tão bacana que a gente acabou continuando o desenvolvimento dele. Tudo que a gente, tudo que é feito, lá no laboratório, inclusive das próprias maratonas, é open source, então a gente continuou o desenvolvimento dele um pouquinho e hoje em dia ele está incorporado lá ao site da Câmara, então, esse tipo de experiência acho que é bem bacana. Obrigado. Eu não vou voltar no tópico, mas tem outros dois problemas sérios, um chamado escola e um chamado professores, tá? E eu sou professor também, mas não é uma crítica pontual aos colegas, mas a gente pode em um outro momento falar sobre isso. Bom, o hacker, ele não se move por grandes ações, né? Se a ação dele for grande, tiver grande impacto, beleza, mas se não tiver, para ele não ter problema. Ele quer que as coisas aconteçam, que ele contribua. Então, eu recebi algumas questões que eu achei interessante, né? Uma das questões, o projeto funciona naturalmente, ele vai na... Não precisa a direção estar chamando, não precisa o professor estar dizendo, não precisa ter premiação, os alunos vêm, eles querem ter. Os que participam querem ter, eles querem ter, estão lá, eles querem programar e assim por diante. E outra questão, o Facebook não é empecilho, viu? Porque a gente tem bastante interface com a educação básica e superior também, e a grande questão é proibirmos o Facebook e não conseguir dar aula com o Facebook. Sempre tem uma aba do Facebook aberta, né? E que eu não vejo problema também, né? Se tem a aba do Facebook aberta é porque o que está acontecendo fora não interessa para o cara. Pode ser culpa do professor, pode ser culpa do aluno, pode ser culpa do contexto, não importa, mas ele não está vendo significado, ele precisa criar rota de fuga e ele cria o Facebook, né? Na escola de hackers, o Facebook parece que não existe. O Mark Zuckerberg deve ficar bem triste porque os caras não abrem, eles fazem outras coisas, né? Durante a tarde. Uma outra questão, bem pontual, o ano passado, na escola Notre Dame, uma escola pública, os alunos, no final, a gente coloca alunos de mestrado e doutorado acompanhar para ver o que está acontecendo, e naquela escola, os alunos tiveram uma melhoria significativa em português. Português, mas programação não é raciocínio lógico, não é matemática. Daí a gente foi verificar e aqueles alunos da escola de hackers, a professora relatou que eles tiveram uma melhoria significativa na interpretação de textos. Legal. E ela nunca pisou no laboratório. E eles tiveram essa melhoria. Um outro elemento que eu achei interessante. Uma outra coisa que eu achei muito hacker, os alunos que participaram da oficina, das oficinas da formação, das aulas lá de programação, eles espontaneamente começaram a desenvolver aplicativos para os alunos dos primeiros anos. Eles estão produzindo software educacional. Eles não acessaram lá o Gcomprir, vou baixar e vou utilizar. Não. Está lá na máquina. Só que os alunos acham o máximo usar um software muito mais simplesinho, mas feito pelos colegas deles nos computadores e laboratórios. Por que isso é legal? Porque a gente não tem internet nas escolas, pessoal. Ah, tem um mega. Não tem internet nas escolas. A gente não tem computadores que funcionam direito. Mas está lá instaladinho. O software deles, o scratch, assim por diante, eles fazem, deixam no desktop, os caras vão usando, que eu achei muito legal em uma escola específica. E uma outra coisa que eu acho bem legal também, a gente tem, a gente descobre caras muito bons, pessoal, no ensino fundamental de programação. A gente tem um aluno lá participando, a Sabrina participou do grupo, não vai me deixar mentir sozinho, chamado Vinícius, um guri do sexto ano, que ele faz horrores em programação. Horrores, no melhor, no melhor sentido possível. E sabe o que a gente fez com esse cara? A gente tirou da escola de hackers, onde ele estava, não estou vendo muito sentido nisso, porque, sabe, ele já estava documentando o software. Os caras desenvolveu, ele fazia e documentava. E a gente levou para o grupo e ele está interagindo, um piado de 12 anos, interagindo com aluno de mestrado, de doutorado, programando, ajudando a programar uma outra ação que a gente tem, que é a Olimpíada de Robótica, ajudando a fazer a prova, ele vai estar ajudando na correção das provas, a Olimpíada de Programação. Bom, pessoal, os deslouramentos que esse contexto pode trazer para a vida desse cara? Não sei quais são. É, mas é muito legal, sabe? Então, acho que essa é uma outra questão que eu acho que é uma conquista aí desse contexto de dar uma oportunidade muito diferenciada para a gurizada que está disponível e que não vê sentido ir para o laboratório para acessar a internet, não vê sentido ir para o laboratório para jogar um joguinho que o professor acha legal, não vê sentido no laboratório para ele digitar texto, e que ele acaba dizendo, ah, o laboratório não me serve mais, vou jogar bola que eu ganho muito mais do que isso. passou o tempo em que nós tínhamos na escola a educação física como um prêmio, depois passou a ser o laboratório como um prêmio, só que está passando esse tempo, a gurizada não quer mais saber para o laboratório da escola, porque eles não são desafiados, eles não são protagonistas, e o que eles fazem não muda nada nem na vida deles nem na vida dos outros. Então, a escola de HACS me parece que está trazendo alguma perspectiva diferente de utilização desse espaço. Eu, como professora, fico tão satisfeita de ver vários projetos que estão mudando a metodologia de ensino, porque isso é importante, porque a gente está evoluindo, e o ensino continua a mesma coisa, a mesma coisa. Então, a gente mudar a forma de ensinar é muito bom para os alunos e para a gente também, como professor, porque a gente consegue mais coisas. Agora, eu gostaria de abrir aqui as perguntas para o público, que alguém tem alguma pergunta? Ele ali tem, você também tem. Pode ser dirigida para um dos três ou pode perguntar geral, tá? Bom dia. Meu nome é Pazato, eu faço assessoria para o senador Paim e como eu faço assessoria para um senador, eu tenho que pensar no Estado, né? Em 497 municípios do meu Rio Grande. Então, eu gostaria de saber, Pedro Brandão, se a Câmara, no caso, eu acompanhei o Ragatom lá de 2013, né? Eu estava envolvido aqui no governo, então eu acompanhava lá as coisas também. eu quero saber se isto passou pelos deputados, isso, se teve deputados gaúchos que se interessaram para esse assunto, né? E até para o Adriano também, né? Se a FAMUS, se outros municípios da região de Passo Fundo ali também tem algum vereador, vereador, porque a minha ideia é simples, né? Eu vou tentar fazer o Ragatom na Assembleia Legislativa quando nós assumimos a presidência da Assembleia Legislativa do Estado com um deputado que vai ser do PT. Daí eu vou tentar fazer todo esse trabalho. Eu gostaria de saber se os municípios e os políticos gaúchos se encantaram para essa ideia. Eu não sei te dizer especificamente os estados, não, dos deputados. mas a gente tem muitos deputados parceiros, né? A gente tenta ir divulgando essa iniciativa e o que a gente tem feito é trabalhado, assim, tem que haver um interesse do parlamentar de trabalhar com a gente, mas a gente trabalha muito com aquele endomarketing, né? De tentar divulgar ali dentro mesmo. Então, o que nós fizemos foi, nós exibimos um vídeo semelhante a esse que vocês viram aí na ambientação dos deputados, tentando divulgar isso daí. Mas é realmente um boca a boca, assim, tem muitos parlamentares que conhecem o trabalho, mas ao mesmo tempo tem muitos que não conhecem, né? E a gente está tentando divulgar aos poucos. Mas sobre nomes específicos, aí, não sei te informar. Olá. O projeto Escola de Hacres, ele nasce de uma experiência da universidade há bastante tempo trabalhando com essa questão, mas ele é um projeto da prefeitura. Então, a prefeitura Municipal de Passafundo, ela não é só o PF, a IMED participa também, o Instituto Federal de Passafundo também participa, e ela é uma, então, é um projeto em que a prefeitura, ela disponibiliza transporte dos alunos, disponibiliza a formação, porque enquanto a gente trabalha com os alunos, a gente trabalha também com a formação dos professores, tem a Escola de Hacres para professores. A escola só funciona na escola, se o professor do laboratório fizer a Escola de Hacres dele, né? Porque a ideia é romper com a dependência. Então, a prefeitura de Passafundo, ela apoia direto isso, e tem algumas cidades, sim, que se interessam. por exemplo, Sertão, está o Gustavo, né? O Gustavo falou, a possibilidade de fazer lá e acontecer, e no site do Escola de Hacres tem tudo, o material didático, todos os passos, quem quiser fazer, onde quiser, pode partir dali. É Creative Commons, é Cop Left, na verdade, pode meter ficha. Uma pergunta para o Adriano, eu dei uma olhada, eu sou o pai de duas crianças, e notei que a Escola de Hacres mostrou, mas não explicou muito, que trabalha com crianças a partir de cinco anos, como é que faz para trabalhar com os conceitos hackers com crianças que ainda não são alfabetizadas? O berçário de hackers que nasceu, porque a verdade é assim, é o que a gente falava, às vezes a universidade já é muito tarde quase para a gente aprender o modo hacker de ser, que é o da criatividade, valorizar o erro e assim por diante. Só que essa gurizada dos cinco e seis anos, eles vivem um processo do amadurecimento cognitivo deles, onde eles estão passando do concreto para o simbólico. Ou seja, eles precisam manipular muito as coisas para depois poder abstrair e poder construir na sua mente, sem ter o objeto na sua mão, alguns elementos. Então, o que a gente trabalha muito é como a programação pode ajudar essa gurizada a passar do concreto para o simbólico. Então, a gente trabalha muito mais fora do computador do que dentro. Ou seja, nós trabalhamos em dupla, eu vou programar você e você vai me programar, eu vou te dar comandos e você vai ter que obedecer aos meus comandos. E à medida que eu vejo que se eu mandar ela levantar, ela vai ir para trás, daí a gente vai intervir, não, mas... O teu colega te mandou levantar ou ir para trás? Não levantar. Então, ele levanta, derruba a mesa. Então, você começa a construir essas questões, trabalha com blocos lógicos, e tem sido bem interessante. E no final, eles vão para o Scratch Junior, que é uma versão do Scratch que a gente utiliza. E a gente está fazendo uma experiência, inclusive, na ciência da computação, trabalhando algoritmos com o Scratch, em vez de trabalhar com o C, com outras coisas. E tem sido bem legal, em vez de fazer o teste de mesa, eles vão para o Scratch e depois vão trabalhar com o C, alguma coisa assim. Então, é nesse sentido, trabalhar um pouco da questão do raciocínio lógico, de conseguir abstrair algumas questões. E tem sido bem interessante, o que a gente tem feito, na verdade, é encostar alunos de mestrado e doutorado para poder acompanhar muito de perto, para ver em que medida esse ato de programar os auxilia a fazer isso. Mas são três ambientes. Um ambiente do concreto, onde eles vão trabalhar com blocos lógicos, um programando o outro, trilha e assim por diante. Um ambiente do digital, onde eles vão para o Scratch, então eles vão fazendo essa roda. E um terceiro ambiente, que é um ambiente de acesso livre. Eles vão acessar lá o site da Peppa Pig, vão fazer o que quiserem. São pequenos, porque eles cansam muito rápido. Mas tem sido bem legal nesse sentido. Meu nome é Tamara. Minha pergunta vai ser para a Camila Brito. Eu sou de Pernambuco, Recife. E quando você fala em um barco, eu imaginei que fossem alguns dias que as pessoas passassem no barco e, de repente, você citou que eram oito horas. É como se o barco servisse como escritório? Essa seria a minha primeira pergunta, ou se realmente as pessoas passam vários dias ali? Como você mesmo falou, que no sentido local não é muito popular. O barco hacker não é muito popular. Então, como é que você termina selecionando aquelas pessoas que vão participar? Que eu não sei se é impressão minha, mas eu notei que tem pessoas, acho que talvez de todo o lugar dos estados do Brasil. Não sei se realmente é isso que acontece. Obrigada. Primeiro, não existe seleção no estilo de vida hacker. A gente não tem esse poder de selecionar ou colocar critérios para selecionar ninguém. Qualquer pessoa aqui do auditório tem potencial de ser hacker. Basta querer e ter a iniciativa de mudar e transformar, inovar. para você ir na viagem do barco, a gente sempre divulga pelas redes sociais o site do barco, barco hacker, em todas as redes sociais, no site também, uma lista, uma chamada. Então, a chamada é pública. Então, tem pessoas da cidade que vão, tem pessoas de outros estados que se interessam em ir e compram passagem para ir para a cidade. Então, ela é muito aberta. qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode mandar uma sugestão para o e-mail do barco. Ah, eu quero fazer uma versão do barco na minha cidade. Como foi? Eu apresentei na Campus Par o projeto do barco hacker no início do ano. Acabou a minha palestra, uma pessoa veio e disse assim, eu quero levar isso para Manaus. Vamos levar. O que a gente precisa? Vamos sentar e conversar? A gente conversou, definiu data, correu atrás de possíveis patrocinadores para viabilizar a viagem para ela não ter um custo caro para quem vai realmente participar. E a gente conseguiu viabilizar isso. E foi uma experiência fantástica, você hackear no meio do encontro das águas ali. Foi uma experiência louca, bem bacana. Então, é aberto. Qualquer pessoa participa. E eu não seleciono ninguém. Eu só estabeleço o limite. São 30 vagas e tem que ser 30 pessoas. Fora isso, não tem. A outra pergunta era... Normalmente, a gente faz só um dia viagem. Então, a gente sai normalmente 7h30 da manhã e retorna 6h ou 6h30 da tarde. É só um dia. se tivesse um investimento, um apoio do governo, alguma coisa assim, talvez as viagens seriam mais intensas ou demorariam mais dias. Por enquanto, é só um dia mesmo. É o que dá para a gente fazer. É só realmente um experimento e uma proposta diferenciada que também não dá para voltar atrás. Porque, do jeito que você gera impacto na vida das pessoas, você não tem como retomar isso. Qualquer pessoa pode ajudar. É só mandar um e-mail para o barco. Eu tenho uma antena, eu tenho um cabo, eu tenho um computador, eu quero dar alguma coisa, eu quero ajudar no planejamento da próxima viagem. Manda um e-mail que a gente faz isso. Então, já foi uma antena aqui de Porto Alegre lá para o Pará, foi passando de várias comunidades até chegar lá. É isso. Desculpa. Gente, o tempo está terminando. já terminou, na verdade. Então, nós temos mais uma pergunta e encerramos. Obrigada. É mais uma colocação mesmo, porque eu fiquei muito feliz quando o professor falou que não precisa saber programação para poder hackear. Porque eu sou da área das humanas e eu estudo o estilo de vida hacker quando a mesa quando apareceu. Eu fiquei muito contente. E, entre as tantas dificuldades que vocês colocaram, me veio uma como pesquisadora da área das humanas. é que as próprias teorias sociais não dão conta de compreender esse estilo de vida. Se pensa em outros paradigmas sociais para poder dar conta do que é todo esse estilo que ainda está em construção. E, como para as pessoas é muito, muito difícil. Pensa, não, mas deve existir alguma coisa ali por trás que motiva. e as pessoas não conseguem entender pelo simples fato de estarem juntas ou criarem relações que talvez seja uma das coisas que motive esse estilo de vida. Então, só para dizer que eu fiquei muito, muito contente mesmo em escutar isso. é porque também esse estilo, eu também sou da humanas e também estudo a questão da tecnologia. E é porque isso é uma coisa nova. A gente sabe que 40 anos na civilização é nada em tempo. E, então, a gente ainda está engatinhando. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada à mesa, Camila, Pedro, Adriano. Foi ótimo estar com vocês.